O que é que chega pra trás é mesmo? Não, é só pegar o cara aqui. É, o que é isso mesmo? Os masculinos, pelo lado direito aqui, a RDP. O que é que chega a fazer? A gente tem uma madeira ali na mesa. Ô... Jorge Ness, pode ser que você não consegue uma cadeirinha ali, cara? A gente põe mais pra trás aqui, ó. Aqui, bingu é simples? Não, não é bingu. Ahn? Não é bingu não. O que é bingu? Ajuda aí, ajusta aí, Cidinho. Estou te atrapalhando aí. Ajuda aí. Aliás, reângulos na direita. Cidinho, Cidinho. Cidinho, Cidinho. Cidinho. Cidinho também. Três para dois. Cinto Jefferson, passe para André. 7x100. Aperando a bola. 1x100. 1x100. 7x100. Descubriando, Leandrinho dos agulhantes do centro. João Dines, só te atrapalharam ou não? Durante a defesa, a penda do jogo foi deslocada no trânsito para a partilha para a chegada. Fala, Sérgio. Não sei se era o bambuco. Posta, pão, para a esquerda. Casa cinco. Casa de cinco, três, dois. Reforçando. Passa para o Leandro. 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 Passa para o André. Gol! Cinco para o Leandro. Um e zero. Passa para o Leandro. 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 Sandro, Sandro, está saindo um link lá no grupo. Acessa, vê se está saindo a narração, fazendo favor. Acessa, vê se está saindo a narração. 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 Vamos para o André. 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 O André. O André. O André. Vamos para o André. 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 O André.